Acervonews.net Joga o uísque pra cima, que as jovinhas vão no chão Daquele jeito, o nosso jeito, é voz de um rei da bregadeira Vai no swing! Ela não gosta de cerveja, nem de qualquer bebida Só quer uísque importado, ela quer curtir a vida A balada tá bombando, pro garçom então libera Fica e agita o baile, vou empurrar o uísque nela Levanta a garrafa de uísque, que ela libera Levanta a garrafa de uísque, que ela libera Levanta a garrafa de uísque, que ela libera As jovinhas tão no jeito, eu quero ficar com elas Pois quando libera o uísque, as jovinhas vão no chão No chão, no chão, no chão, no chão, no chão E as jovinhas vão no chão, no chão, no chão, no chão, no chão E as jovinhas vão no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão No chão, no chão, no chão, no chão Puxa a bregadeira do momento, ela sabe? Hoje é tudo nosso, hoje é tudo daquele jeito Do nosso jeito, filha Hoje é só o uísque portado Ela não gosta de cerveja, nem de qualquer bebida Só quer uísque importado, ela quer curtir a vida A balada tá bombando, o garçom então libera DJ agita o baile, vai empurrar o uísque nela Levanta a garrafa de uísque, que ela libera Levanta a garrafa de uísque, que ela libera Levanta a garrafa de uísque, que ela libera As novinhas tão no jeito, eu quero ficar com elas Pois quando libera o uísque, as novinhas vão no chão Se de seu pedrave não estiver voz e o rei da bregadeira Você tá desatualizado Vem no balanço, que as novinhas gostam disso aqui Vai no chão, vai no chão, vai no chão Joga o uísque pra cima e vem no balanço Pois quando libera o uísque, as novinhas vão no chão No chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão E as novinhas vão no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Todo mundo no chão, todo mundo no movimento Vai, 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 vai No chão, no chão, no chão, no chão, no chão E as novinhas vão no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Legenda por Sônia Ruberti